Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e agora nós temos que ir ao o poderijo de El Pupo, sem ser visto, tem que salvar ele, a Ninja Flores está em putaça atrás dele. Tem que ir lá. O maluco tá aqui já O maluco tá o nosso cara. Vamos lá. Bandidos a caminho, abram fogo. Porque o único que queres que foi, eu não me dirás ao máximo. Abri fogo. Meu Deus, mata alguém, por favor. Sérgio Cantel, presórdia do silocão. Vai garoto. Vai eu pulpo. Vai. O cara tá fudidaço. Eu sou muito busto, cara. Hostil abatido. Vai, 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 vai. Vai ele. E ele. Vai eu pulpo. Vai eu pulpo. Vai eu pulpo. O que você vai dar? Ah, pulpo. Fudido, fudido. Fudido, tá. O aeroporto é adiante Continuem protegendo o pulpo até ele chegar Vai o pulpo, vai, foge, foge Bom, o pulpo chegou ao aeroporto de Barvetius E está caindo do México Excelente, Suenho confia no pulpo Então o Nid está em Apuros Parece que o Santa Blanca vai ter que começar a sua operação de lavagem de dinheiro do zero Por seguir com a missão, câmbio e desligo Entendido, entraremos em contato Câmbio e desligo O pulpo conseguiu, repito, o pulpo conseguiu Vamos sair daqui Então é isso aí galera Consegui salvar o pulpo Isso é mais difícil, mas foi chatinho Cara, eu pensei que eu me destruí ali no finalzinho Eu salvei o pulpo Eu escutei o pulpo na verdade Não se esqueça de deixar o like galera Se inscreve E Comenta aí se você jogou já essa parte também Legalzinho essa parte o pulpo Tem que ter informações pra gente achar Mas é isso aí A-T-L-E-M-O-T